E aí galera, olha que eu não deixei mais uma vez com vocês aí, 5 horas da manhã Vamos viajar, né? A gente tá aqui pra andar, pra conhecer Não tão cedo, né? Mas vambora Vamos fazer esses mil quilômetros aí, mais esses mil Dando esquentada no motor da Catilanga, vamos lá sair pra frente aí, ó Foi de mão aqui do lado, cara É, nós vamos... Daqui lá O engatou, clandestino, como é que vai dar ré? Precisa ser a Europa da Vida? Aqui a gente tá na cidade de Irun Já na divisa com a... Já tá bem na divisa com a França aqui já, né? Saí de ré aqui, porque a ruinha aqui é muito ruim Não tem saída aí pra frente aí, né? Vamos dar uma aceleradinha a mais aqui, lapita, ó Como sempre, em Canal Clandestino Channel, diretamente aí da... Da terra do reino espanhol É pouco ou o que é mais? Seguiu, esqueci Que essa van tem Ué, cadê um lugar... Aqui, ué É lembrar aí de novo, aí que a gente tá sentado do lado errado, né? Antes de... Porque tem aquele momentinho ali, aquele... Aquele pequeno momento aqui... Momenta Tem aquele pequeno momento que... A gente tem que... Lembrar Olha a polícia bem ali, né? Eu nem vi, né? Parece que eu vi pro lado de lá, né? Depois que eu me toquei com a placa ali Ele tá bem ali paradinho ali, ó Só esperando o cara fazer bossa ali, ó Iruna, Pamplona Iruna, Pamplona Aqui eu vou filmar só esse pedacinho aqui mesmo dentro da cidade aqui Porque quando chegar na rodovia ali Aí eu espero amanhecer Daqui a pouquinho já tá... Já tá dia já, né? Sai aqui E a filmagem noturna, como vocês bem sabem, já não fica lá grandes coisas Aqui pra cá A placa da França aí, ó Esse pedaço aqui é França Música A gente tem uma galera que segue o canal aí Que é dessa cidade aqui, na cidade de Irum Tá conversando lá com o Mundiessa lá E aí, eu foguei bastante brazileiro, moraninho E aí, eu foguei bastante brazileiro E aí, eu foguei bastante brazileiro Veio uma cidadezinha que eu tava visitando ontem Que eu achei bem legal Tipo, arquitetura bem parecida com a da Itália Só que tudo muito bem arrumado Tudo bem limpinho Uma chuva que não parava de jeito nenhum França Ah, França é um quilômetro É que não era França Ah E aí 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 A63, acho que é a rodovia já pela placa ali. E aqui já tem o primeiro pedágio. Não sei se aqui já paga, já tem que pagar aqui. E aqui já começa a putaria. Agora é foda, direção do lado errado. Apesar do que o companheiro que estava aqui dentro comigo aqui não está mais hoje. E aqui parece que tem mais uma... É, tem mesmo aí. Tem mais um pedágio. Só andar uma merreca e já tem outro, né? Ah, mas aqui tem a... Tem o que? Tem ninguém aqui não, né? Ah não, peguei o lado errado. Ai, ai, ai. Vamos voltar. O negócio do dinheiro é aquela outra do lado ali, ó. Gosta, hein? Olha a máquina aí, ó. Peguei a única que eu não tinha, né? Pega. Pega. Três e cinquenta, já coloquei. Três. Quarenta e cinquenta. Vamos voltar pra lá, Jô. Aí, já fizemos aí duzentos... Acho que duzentos e alguma coisa aí, já. Isso aqui já é a cidade de Bordeaux, né? E chegamos bem na hora aí de pique, né? A hora aí eu vou ficar aqui no trabalho, ó. Maris, Toulouse, Maris, Toulouse. Maris, Toulouse. É, em volta das grandes cidades não tem jeito não, viu? Pode ser qualquer carro que o cara vai, é... É trânsito pra caramba, né? Não, 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 não. Se eu entendi bem, agora eu tenho que pegar a nacional Acho que é o Nacional 10 Acho que é uma coisa assim Eu não conheço nada para esses lados de carro Essa aqui é a Nacional 10 já Eu chamo ela Rota dos Portugueses Tem muito caminhão português aqui Rota dos Caminhões Portugueses Vou ver bastante aí nas plaquinhas atrás Comecei, veículo longo Vamos lá Vamos lá Então, JLS Vamos continuar nessa aqui até na cidade de Hué Acho que é por essa aqui sempre, N10 Daqui a pouquinho começar a procurar aí daqueles poços aí pra parar, tomar um café Café daqui é terrível, mas pelo menos hoje a gente tem que colocar no bucho, né? Pra dar aquela acordada E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer essa... Esticar as pernas aqui porque Tá Freud Essa parada aqui, ela é massa Olha, as paradas na França, tudo é massa Não dá uma ainda no banheiro, né? E aí E aí E aí E aí E aí E comprar um café Vamos lá tocar o barco? Vamos continuar, né? Pausinha feita aí já Pausinha Falo pausinha, mas Não tá no caminhão, né? Pra fazer pausa aquela do Do tacógrafo, né? Então vamos tocar aí mais Umas duas, três horas aí Depois a gente para de novo Abastece Toma mais um café Acabou as marchas E continua até chegar lá, né? Obviamente que vou deixando Levando sempre a galera aí Para dar aquela passeada comigo Galera do canal já foi comigo Da Suíça Uma parte da Bélgica Uma parte do Luxemburgo Na Itália Agora na França Um pedacinho da Espanha Nova York Inscrito no canal Que é um destino O Channel Inscrito no Ito E tem bastante área De parada para caminhão Aqui Só o lugar filé A cadeia ali A cadeia mesmo Tipo, a paisagem não é das melhores Vamos falar assim, né? Essa parte que eu falei Em outros vídeos É bem plana Bem, sei lá Não tem muito, né? Não tem A parte de baixo deles Aqui da França É mais bonita Entra parando nos baros aí Tomar um café Tem muitos portugueses Para ver os motoristas aí Os motoras de Portugal Estou conversando Tem bastante A parte de baixo Estou conversando Em seguida Uma parte Estou conversando E aí E aí É Como assim Ia comprar a Red Bull aqui Mas quando eu vi o preço eu desanimei Quatro contas A latinha da Red Bull custa O supermercado custa Uma libra Um euro, alguma coisa Quatro contas eu não dou nela não Lá embaixo Lá tem o supermercado A gente parou A gente estava subindo Vou parar lá de novo Aquele é grande É tipo um shopping Tá bem na estrada assim Dá pra ver Se tiver lá perto Eu paro lá Eu compro uma coisa pra comer E compro uma Os energéticos aí Pra dar aquela Calibrada né Porque senão Café na França Que terrível Nossa É ruim demais da conta Sem recorte Aí daquele café Que ele entra em cima Ele vai cutucar lá embaixo Já né Tipo parece Relaxante né Não é café Entrou em cima Ele cutuca lá embaixo Já começa Opa Dá aquela lavada No intestino do caboclo Vai ser ruim Lá não sei aonde Esse café desse povo aqui Aqui é noventinha né E tem radar Que só amulesta Rapaz Ou lugar pra ter radar Às vezes eles colocam Lá de lá Às vezes eles colocam Lá de cá Esse aqui é a unha Passar do lado dele agora Mas tem pra caramba Alguns não dá nem pra ver Outros são uns cachotão Grandão assim Parece uma casa No canto da Da rodovinha Outros são uns infantil I puxei Com o boizinho do exército O exército é aquela famosa, que tem um exército de mercenário aqui, chama Legião Estrangeira Pelo chapéuzinho parece ser eles Esse é um chapéuzinho azul, redondinho, parece uma panelinha com uma rabinha na frente Feito pra caralho o chapéuzinho deles Parece que é chapéuzinho de pipoqueiro E eu acho que é eles mesmos Não está escrito nada do exército francês Não está escrito nada do exército Não está escrito nada do exército Tinha um conhecido meu da minha época quando era moleque lá Aí ele entrou nessa... Foi pra Portugal, ficou um tempo lá Aí pegou e se alistou aí E veio pra cá No começo ainda postava umas fotos aí E ainda ele fazer uns treinamentos Mas depois sumiu O cara sumiu Coloquei a galera da Prima Fria Falou que ia fazer uma operação em não sei aonde Lá na África, lá na Nigéria Não sei pra que lado que ele ia E dali, nunca mais falei com o cara Ele sumiu Sumiu mesmo Fergas, transportes Agora acabam as duas faixas E começam só a sair de um Por um bom pedaço E agora acabam as duas faixas Ah não, abriu de novo Ah, achei que era já aqui Tem que sair aqui, ó Faz correto Paris Tours Quase que eu passo direto Quase que eu vou direto Tours mesmo Tinha até escrito aqui já Paris Tours Isso aí é português também Fáfthi Fáfthi Ele não é em fogo, é isso inteiro. A arrumação nossa. Isso aqui é daqueles de ticket. Tem que pular para o lado de lá para pegar o ticket. Entendi, entendi, entendi. A polícia está ali controlada. E aí, a gente faz isso tudo. Aí, galera, mais um vídeo com vocês aí. Mais pra frente a gente faz mais outros. Curtiu, já sabe, já deixa aquele like. Vai que está na chuva aí. Vai compartilhar o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bolha, até a próxima e pula. E aí, a gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente. E aí, gente faz mais um vídeo com a gente.